Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Olha a dica do Henrique Chan, que fez o meu curso agora. Ele recomenda aos clientes de orientação financeira dele que calculem os seus gastos em termos de semanadas. Quer dizer, tira o dinheiro que pode usar na semana para ter um controle melhor. Ele diz que isso pode funcionar mais do que pensar em termos de mês, que você pode acabar se atrapalhando muito antes do mês acabar. Então, fica a dica para experimentar, fazer o seu controle de gastos por semana, não no mês.